Bom dia, meninado bonito, como é que vocês estão por aí? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Hoje, o Dede e o João foram caminhar e eu já adiantei a videoaula da tampa do vaso e um pouquinho da passadeira. Depois eu vou fazendo aos poucos, gente, porque aí assim eu não me estresso e vou adiantando bastante coisa ao mesmo tempo. E o que eu fizer, agora a tampa do vaso aqui, é só eu agora fazer as outras carreiras, no azul diretoria, depois no azul royal e tudo mais, né, pessoal? Então, bora lá. Já deixar o joinha aí para lutando, deixa o joinha aí para estar ajudando. E vocês que não é inscrito, se inscreve aí no canal. Deixa o sininho em todos aí, gente, para vocês não perderem nenhum vídeo. O que é o sininho, Lu? Sininho, gente, é um sino mesmo que tem aí do lado aí, ó. Vocês clicando nele, vai aparecer personalizado, todas e desativado. Mas vocês ativam aí em todas, gente. Aí vocês não perdem nenhum vídeo que eu posto aqui para vocês. Ó, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho que fazer as aplicações da flor, da queita peixe que está lá na sala. É do jogo de banheiro, ó. É no Pacífico. E eu, gente, tenho que ver ali no saquinho de folha se eu tenho três raminhos de folha. Só que um raminho eu tenho que fazer menor porque é na tampa do vaso. Eu acho que eu vou fazer só com duas folhinhas, vou ver. E aqui das outras cores, ó, que também é para os jogos que estão lá na sala, tá? Que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, mas depois eu mostro lá para vocês. Tem o... aqui está peixe da coleção. E esse daqui, ó, do passo a passo eu tenho que fazer, que é com miolo do cascata. E aí faz com miolo do cascata e o coisa com o pacífico, tá? É isso. Gente, vai sobrar um novelo do roxo e um do vermelho. Um não, né? Um pouco de... e sobra um pouco de cada ainda. Deixa eu ver se o vermelho está aqui. Não, o vermelho está lá na sala ainda, mas sobra, gente. Aí eu pensei agora em fazer uns tapetinhos econômicos com eles. O que vocês acham? Menos esse daqui que está fechado. Eu digo a sobrinha que sobrou. Sim. Né? Porque a gente está aproveitando, ó, e essas linhas eu nunca mais vou comprar. Por quê? É, porque... Estou pedindo para Deus vai ser sucesso de vendas, né? Também vamos fazer um preço bom. Ó o Joãozinho, tá bom dia para o pessoal. Bom dia, pessoal. Vocês estão... Ei, desabora, desabora. Desabora. Essa foi boa, gente. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Gente, hoje deu uma louca em mim lá no Instagram. Eu compartilhei um tanto de... Eu lembrei que lá no Instagram faz tempo que eu compartilho as coisas, mas eu não postava, não. Aí, o que aconteceu? Gente, o que é modelo, inspiração áurea que eu tenho? Gente, tem com peludinho, sem ser com peludinho. Tem ele sem flores, com flores. Nossa, gente. É peludinho com flores, peludinho sem flores. Gente, compartilhei o saco do povo lá. Aí, eu nem sei se o povo gosta, gente. Ah, mas eu acho assim que pode ajudar, né? As pessoas, ah, tá se inspirando nas cores. O modelo é o mesmo, gente. É quatro em um. Nossa, é muita variedade que dá para as pessoas estarem fazendo, né? E fica lindo, maravilhoso, né, gente? Tanto que eu nem tenho nem na minha casa. Porque é verde, sabe? E agora eu estou juntando uns tapetes aí, que eu quero fazer igual a Rose. Tem uma coleção. Aí, eu estou tentando, né, gente? Estou tentando. Eu já mostrei em outro vídeo para vocês, que eu tenho dois do modelo Luciene. E eu acho que do tapete áurea, eu acho que vai ter bastante cores, mas vai ser com mesclado. Mas eu posso dar opção para a cliente também, é só tirar o mesclado e pôr uma cor de barbante, né? É, ué. Não, e fora que eu tenho muitas cores feitas no modelo áurea, que eu posso mandar também para as pessoas que estarem se inspirando, né, gente? Então, aí, eu preciso terminar os dois tapetes lá na sala, eu vou lá mostrar para vocês. Falta fazer dois tapetes e fazer as aplicações de flores, que eu também postei lá no Instagram o início da produção. Aí, eu quero terminar, né, para mostrar lá também amanhã, que vai ser a minha produção do final de semana, é as flores. Mas vocês veem, né, gente, que eu faço um mundaréu de coisa. E aqui está os envios que vão amanhã. Gente, vocês acreditam que o Deide está insistindo, que quer fazer os envios para mim, para me ajudar? Porque é o jeito que eu fiz, gente, ó, para não ter erro da mulher ela mandar errado, ó. Aqui, eu coloquei hashtag, ó. Hashtag 06, são duas folhas da Shopee. Aí, ó, hashtag 06, ó, eu pus aqui, ó, na embalagem. Na hora que ele for levar no correio, aí ele vê por esse papel, ele vai ver que é o nome que está lá. E também na Lan House, gente, ele tem que ir com esse papel aqui, ó, para conferir, porque da outra vez a mulher errou. Aí, agora, eu fiz tudo certinho, ó, mas, então, e eu estou morrendo de medo. É, então, até mais tarde, eu vou lá mostrar na sala para vocês o que eu fiz, eu já goiei as plantas. Olha que bonito que está lá, gente. Olha lá, o Deide lavou lá fora, vou mostrar para vocês, lavou a roupa. Olha lá para vocês, ó, ó, que bonita as minhas plantas. Olha, pessoal, a passadeira está aqui, do mesmo jeito que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, eu vou, eu estou, pus o feijão para cozinhar, ó. Morro de medo. Vi que também tem bastante gente. Ó, gente, esse tapetinho aí é bem facinho. É, eu fiz, ó. Ganhei um tempão. E, olha lá, gente, o Deide lavou ele fora, está lavando roupa, está tudo limpinho. Aí, hoje, eu vou terminar essas, faltam as duas bases do roxo. Está aqui no meio, aqui. E vou fazer elas. Aí, depois, eu vou pegar na produção de flores para vir terminando, vou terminar o azul, tá? É, vou terminar o azul depois que eu fizer as flores dele. Faltar dois tapetes para mim fazer o bico, tá bom, pessoal? Mas, daqui a pouco, eu volto, que eu tenho que olhar o feijão. Voltei aqui, meninos, ó, cozinhando o feijão. Eu terminei a última carreira que faltava, né? Faltava um. Aí, ó, terminei seis carreiras agora no mesclado. Iniciei já aqui o primeiro tapete. Faltam os dois, né? E, ó, gente, eu cozinhei o feijão. Já lavei a panela, lavei a louça. E descasquei as laranjas, que quase estragou, gente. O Deide não gosta, só gosta de suco mesmo. E aí, eu descasquei. É o Joãozinho que come. E o João tá gripado, é uma beleza. Olha lá, o João Vitor já almoçou, porque onde, gente, eu esqueci de mostrar. Eu comprei uma marmita pra ele, só que a marmita, gente, vem muito. Aí, sobrou. Ele quis comer a marmita. E, ó, aqui, pra vocês verem, ó. Eu fiz aqui franguinho, que eu já tinha picado, gente. Vocês lembram quando eu separei as misturas? Aí, já tava pronto, temperado. Eu só afoguei no alho, deixei cozinhar e tá aí. Depois, deixei fritar. Tá, aqui tá o arrozinho, ó. Uxi, gente, ó. Embaçou tudo a câmara. Olha lá, o arroz. Eu joguei um sazãozinho. E o feijão, gente, ó. Hoje eu tô utilizando a minha concha nova, que eu comprei lá em... Esqueci o nome da cidade que eu fui com a avó. Porto Ferreiro. Aqui, ó. Olha que delícia, gente. Esse feijão é bom, sou. Vou mostrar essa marca. Eu joguei o saquinho fora. Mas é uma marca boa, que eu comprei de 2kg, eu acho. Olha que delícia, ficou. Tá? Eu tenho a espátula também de coração dessa daqui. E eu quero ir lá pra comprar o kit, né? Pra mim usar o kit. Porque logo eu vou usar minhas panelas antiadherentes, né, gente? Panela antiadherente. Tem que usar dessas de borracha, que senão risca tudo a panela. Eu tenho uma frigideira aqui, que eu nem sei. Acho que eu guardei. É, de não ter cuidado com ela, gente. Ficar usando outro tipo de concha. Ela tá toda riscada, a parte aderente dela. Ó, e aqui, deixa eu mexer devagarzinho. Eu fiz essa batata aqui, se vocês quiserem fazer. Ela é bem facinha, fica saborosa. Vocês não reparem o fogão não, que eu vou limpar ele amanhã. Eu vou no centro, vou aproveitar, vou comprar o protetor de fogão. Tá, pessoal? Mas, ó. Resumindo. A batata, vocês afogam ela no alho. Tá? Pica ela. Vocês podem fazer em rodelinha também. A minha irmã faz em rodelinha. Aí vocês deixam ela cozinhar bem, assim, ó. Deixa cozinhar. Coloca sal. Se vocês quiserem colocar sazão, pimento do reino. Eu só coloquei sal. E busquei ali na minha hortinha, salsinha e cebolinha. Gente, dá um sabor tão grande. E vocês fazerem isso pra acompanhar com o frango. É um ótimo aperitivo. Tá? Vou pra vocês ver que delícia. Aí tem que deixar cozinhar bem, que vira quase um purê, gente. Se vocês deixarem cozinhar bem, assim, ó. Ela vira quase um purê. Tá? Mas depois, mais tarde, eu volto com vocês. Domingou por aqui. Esqueci de dizer pra vocês. Mas domingou por aqui. Tô querendo ir lá no Savenhago, gente. Pra ver se chegou minhas rosinhas. Pelo amor de Deus. Eu tenho aquele vaso que eu ganhei da Celina. Eu vou plantar nele. Vou fazer um buquê de rosas. Tá? Pô. Que nem entrada de casa aqui, ó. Sabe por quê? Pra... 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 Como é que eu digo pra vocês? Pra ficar cheiroso a entrada da casa. Olha, pessoal. Caber agora. O que que é esse risco aqui? Nossa, gente. É sujeiro, olha. É que o pano tava pra lá. Olha, preciso lavar esse pano amanhã. Vocês tão vendo aqui, gente, esse risco aí? Nossa, deu pra ficar esfregando aqui, ó. Aí, meninas. Terminei o tapete, ó. Colei. Terminei. Só colei, né? Porque já tava pronto. Vocês vão ver lá na sala, gente? É... Vê não, né? Tá aqui já, ó. Olha o tanto de chaveiro que eu consegui montar. Com aquelas flores que eu falei pra vocês, ó. Olha o tanto. Tá vendo? E aqui eu preciso guardar o barroco de novo. Que eu peguei só pra mostrar. No vídeo. Mas já vou guardar de novo. Arrumar essa bagunça. Porque, nossa, senão depois eu não aguento. Esse amarelo aqui, eu acho que eu não vou usar mais, não? Agora, gente, eu vou tomar banho. Porque a janta tá pronta, gente. Tá prontinho. Hoje cozinhei feijão. Aí eu peguei... Fiz misturadinho. Que misturadinho, Lu? Eu misturei, gente. Um pouquinho de carne moída. Um pouquinho de... De... Um pouquinho de frango. Sobrou. E eu fiz batata no almoço hoje. Peguei e misturei tudo. Aí ficou uma mistura. Misturadinho. Ei, ai, ai. Peguei a extensão ali. Porque... É... A tomada fica longe pra mim. Gente, esse quarto aqui foi feito. É certinho pra mim mudar ele. Mas eu não esperava, sabe? Meu ateliê aqui. É com o João Vitor, gente. Ele não morava comigo. Ele morava lá... Com a minha mãe. Aí ele veio pra cá depois, entendeu? Olha, gente. Cá também tá sujo. Olha, pra vocês verem. Vou lavar essa coberta hoje. Vou pôr pra bater agora. Aí, gente, ó. Vou pedir pro dedo. Ô, Vitor. Ô, Vitor. Como é que você faz pra pôr lavagem econômica? Precisava pôr minha coisa aqui, ó. Meu pano. Não, mas aí amanhã eu vou usar pra gravar, ó. Ó. Volumil. Tá aí, gente, o que eu fiz, ó. Aplicação do jogo de banheiro, ó. Aqui tá a roupa do João que eu recuí. Vou dobrar agora. Vou tomar banho. Ali tá a Belinha olhando aí, pra quem pergunta. Gente, ó como é que ela tá gorda. Olha lá a barriga dela. Passa pros lados. Olha aí, pra você ver. Pô, os outros falam aí. Nossa, não vou nem dizer nada. Aqui, gente, ó. Fiz borboletinhas. Que eu tenho bastante nessa cor aqui pra fazer. Botões. Flores, ó. É a flor Letícia. Ali é a China, ali escondido, gente. Cês acham? Debaixo da sombra do travesseiro. Tem que ser vergonha essa China, né? Olha lá, o Deity tá jogando videogame, gente. E olha lá, já escureceu, já. E eu esqueci de boar minhas plantas. Mas eu esqueci, não, né? Muita correria. Gente, só faltam os dois tapetes pra mim acabar, que eu não acabei, tá? Então agora eu vou tomar banho e pôr você.